Fala pro pessoal, eu não quero fazer só um, não foge, né? Mas tá bom, é aí que eu tenho dinheiro de duro, não é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí, né? Tô perdendo e ganhando aí, quanto tempo vai participar? Não, mano, pegar o balde depois, né? Não, tem que todo mundo... Salve, tamo junto, só bora, né? Primeiramente, é ver os seus moleque, para, mano, valeu, esses moleque devagar bem, né? Milaterra, Mãe Tecidio, Mãe Tecidio, Mãe Tecidio, Alemanha, todo mundo jogou bem, todo mundo foi foda, né? É o primeiro lugar, Henrique, parabéns, moleque, 10 horas, medalha, e é isso, né? Deixa eu ver aqui, pode subir lá, Henrique, primeiro lugar, parabéns, o melhor do campeonato, para mostrar a medalha do que eu te perco? 27. A minha é melhor. De ouro, é, de ouro. Vamos mostrar a medalha, eu acho que eu quero você fazer de contrário, é melhor. O que é o seu cheque, se me dá medalha pra 10 horas? Segundo lugar, Felipinho. Não! Felipa todo dia agora, né, Henrique? Felipa todo dia! Felipa, parabéns, moleque. Pode ir lá no seu ombro pra ser lindo. Primeiro, tem a medalhazinha aí, ó. Prata. Ah, você é doido comigo? Meu Deus doido, mano. As medalhas tem que armar as duas a mesma coisa. Toma seu cheque aí, mano. Seu cheque. Terceiro geral, terceiro pior jogador. Tem que pegar o jogador. Tem que pegar o jogador. Só bem, não, Felipinho. Vai expulsar o primeiro lugar. O terceiro também. Bronze. Deu pra ver. Foi só aqui, mais esquerdo, mais esquerdo. Foi. Foi. Olha esse sim. Ele tá ali, ó. Ele tá dirigindo ali, ó. Ele tá dirigindo ali, ó. Parabéns, moleque. Tem que pegar o jogador. Tem que pegar o jogador. Parabéns, meus patins. Parabéns. Vem também, Frank. Vem, Mariel. Os moleque aí tamo junto. É nóis. Faltou dois aqui, ó. Biti. Fiquei mesmo, tá ligado. Davi. Davi, mano. Chorou. Parabéns, parabéns pra nós. E agora, dois últimos. Nós vamos dar um banho de água diretamente do Rio. Tô lascado. É isso, mano. Só bora. Tô lascado. É isso. Aí, ó. Vamos lá, hein. Geová. Um dos campeões. Vamos lá dar um banho de água gelada do Rio. Da noite. Nos dois lanterna. Frank, porque correu. Mas vai tomar. Tá disposto. Né, Frank? Só bora. Eu não posso tomar, hein. Você não pode não. Mas pode ficar de boa aí, ó. Os moleques chegando. Olha a distância que nós vem andando, mano. Vamos ler aquele no Riozinho final ali. Já fiz os vídeos mostrando pra vocês. E a regra é essa. Os dois. Última lanterna. Teve uns que correu da água, mano. A gente já... Ah, não, 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 não. Não quero tomar banho, não. Tá ligado? Uma parada massa. Uma resenha aqui. Mas é isso. Só bora. Olha, eu trouxe a lanterninha pra dar uma clareada. Ô, Vitor. Oi. Você tá me vendo aí? Aí, família. Os caras tão... Será que não vai aqui mesmo ou não? Rapaz, aqui. Não sei não, hein. Bagunas... Tem um lugarzinho pra ele é melhor. Eu gosto de ele. Vamos lá? Eu não gosto daqui, não. Bora, vem. Vem cá todo mundo aqui, ó. Nós vamos por aqui. Olha os moleque. Nós vamos lá dar banho de lanterna agora. É isso, mano. Só bora. Só bora. Tem um doido caindo de... Bora. Tem um doido caindo de barra. Ele dá lanterna aí. Deixa eu ir na frente. Aí. É aquele espico, menino. Caralho. Vocês tão vendo aí? Espera, eu vou ligar aqui, peraí. Vocês tão aqui, ó. Eu tô ferido, mas eu tô triste. Dá pra só colocar seu fantasma aí, Fer. Aí, clarinhando assim agora com a lanterninha braba. Dá pra ver aí? Aqui. Isso aqui é o fantasma do rebaixamento, já é? Claro. Aí, ó. Já faz sentido, hein? Vamos por lá. Usa lanterna pra jogar um balde água neles dois. Cuidado com o vidro aqui, ó. Olha o vidro. Olha o vidro. Tem vidro aí na frente, hein? Olha o vidro aqui, hein? Quem estiver descalço. Simidade errada e que encontre... Cinco, quatro, três, dois, um... Garou! Desrebaixado! É a tropa! Aaaaaah! 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 Vem cá, Luiz! Vem cá, Luiz! Vem cá, Luiz! Aí, pera! Pera! Propor um desafio aqui. Amanhã eu vou lá. Na Lan House. Se eu não ganhar de você... Já é. Eu venho aqui de novo. É. Você vai vir aqui de novo então, mano. Você vai vir aqui de novo então, mano. Você vai ter que vir, mano. Vai jogar contra mim? Tem que ir pro Mundial. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, né? Tem que classificar no Mundialzinho. Tem foto dos outros aí. Ó. Os três melhores jogadores lá pro Mundial. Parabéns, mano. Valeu, hein? Valeu, valeu, valeu. É massa, viado. Agora é só nós voltar aqui. Independente, viado. É massa. Até eu queria tomar uma baldada. Eu não perdi, cara. É isso. Grita. Olha os rebaixados aí, ó. Olha os caras vindo aí, ó. É massa. É massa. Só se você se assustar com você mesmo. Dá dano pra ver aí? Todo mundo com luz. Tá bom. É isso. Só bora. Ô campeão, hein? Ô Rick, campeão. Só bora agora. Partiu o caso. Vai tomar banho, doido. Não, cara. É o campeão, doido. Cuidado. Você tirou essa paradinha daí, Zé? Hã? Tirou a paradinha daí? Tirou? Não. Já é. Se não tirou, tá de boa. Mas provavelmente tirou. Se não tirou, tá... É isso. Pode ficar aí depois. Me pega lá com vocês. Só bora, mano. Valeu. Obrigado a todos, mano. Tamo junto. É nóis.